E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E estão declarados os candidatos do Gamer Awards, né? Os games escolhidos pro Game Awards O que é o Game Awards? Você deve ter o vídeo de GOT, né? Game of the Year ou o jogo do ano, né? A premiação dos jogos tem o título jogo do ano, né? O GOT, o Game of the Year, que é o jogo mais completo, o melhor jogo do ano Mas tem muitas outras categorias que também foram já selecionadas e a lista está aqui A lista também estará no link no topo da descrição, no site Jogazeira, beleza? Mano, vamos deixar o Game of the Year, o jogo do ano por último? Vamos começar com a desenvolvedora do ano, estão concorrendo Bethesda, CD Projekt Red, From Software, Kojima Productions e Nintendo, tá? Se a Nintendo ganhar eu vou ficar realmente muito bravo Fora isso, eu acho que o meu voto aqui vai para a CD Projekt Red, eu acho que o projeto que eles fizeram com o The Witcher foi realmente muito bom E o The Witcher, ele é um jogo que está concorrendo a Game of the Year, obviamente, né? E não é à toa, é por causa do trabalho e do empenho da CD Projekt Red Então eu acho que ela merece ganhar, mesmo sendo muito fã da Bethesda, que também arrebentou na parada do Fallout Eu acho que a CD Projekt Red foi melhor como developer, tá? Melhor jogo independente temos Action Verge, Her History, Odie and the Blind Forest, Rocket League e Undertale O meu voto aqui, obviamente, é que vai para a Rocket League Não só o meu voto, mas eu também acho que ganho Rocket League foi o jogo indie mais jogado esse ano E a maior surpresa que a gente teve do ano, né? Da história dos games Então eu realmente acho que Rocket League vai ser o grande campeão este ano O melhor jogo de mobile, né? Ou o jogo de handheld, né? O handheld é o joguinho de... portátil Tem Her History, Life is Strange... não, desculpa Tem o Down Hell, o Fallout Shelter, Lara Croft Go, Monster Hunter 4 Ultimate e Pac-Man 256 Eu só joguei o Fallout Shelter dessa lista E é um jogo realmente muito bom Então o meu voto vai para o Fallout Shelter Mas me disseram que o Monster Hunter 4 Ultimate é realmente bem legal Então eu não sei O meu voto vai para o Fallout Shelter, que foi o jogo que eu joguei Mas eu acho que quem deve ganhar deve ser o Monster Hunter, ok? Melhor narrativa Temos Her History, Life is Strange, Tales from Borderlands, The Witcher 3 e Until Dawn Eu acho que entre esses dois vai ficar ou o Until Dawn ou o Life is Strange pelo que eu acompanhei Tá? The Witcher, obviamente, é um forte concorrente Mas eu acredito que não vai ficar com o The Witcher Não a questão da narrativa Eu acho, aliás, eu acho que deve ficar com o Life is Strange Mas eu acho que o Until Dawn é um jogo que está concorrendo muito forte a essa categoria de melhor narrativa Melhor narrativa Melhor trilha sonora Temos Fallout 4, Halo 5, Metal Gear Solid, Ori and the Blind Forest e The Witcher 3 Eu acredito que Halo 5 ganha, tá? Não que não é meu voto Meu voto vai para Metal Gear nessa categoria Eu acho bastante legal a trilha sonora do Metal Gear Mas eu acho que Halo 5 ganha, tá? Normalmente, Halo ganha Então, eu acho que Halo ganha neste quesito Ok? Melhor performance Temos a Ashley Burke como Claw Price no Life is Strange A Camilla Ludgington como Lara Croft O Dougie Cockle como Geralt Mark Hamill como The Joker, né? O Coringa no Batman E a Viva Seifert no Her History Eu acho que o The Joker ganha, tá? Eu não só acho como eu voto no Coringa, no Mark Hamill No Batman, é Crank Knight Aliás, que é uma das poucas categorias que o Batman está participando E, cara, eu, é meu voto É meu voto, eu acho que ganha, tá? Pode, bom, não sei Essa honestamente eu não sei quem pode ganhar Eu não sou muito bom em avaliar isso Vai meu voto para o Mark Hamill E eu acho também que ele ganha Games for Change Tem o Cibeli, Her Story, Life is Strange, Sunset e Undertale Eu acredito que Life is Strange foi o jogo desses que causou mais impacto no mercado Então eu acho que deve ganhar Melhor shooter, né? O melhor FPS Temos Call of Duty, Black Ops 3, Destiny, The Taken King, Halo 5, Splatoon, Star Wars, Battlefront Eu acho que... Puta, eu vou te falar que eu não sei, velho Eu, honestamente, eu não sei Eu não sei mesmo Eu acho que Star Wars não ganha Eu acho que fica entre Splatoon, Halo, Destiny e Call of Duty Aliás, deixa a sua opinião sobre todas as categorias que eu falei aqui Quero saber o que vocês acham Melhor shooter, eu, honestamente, não sei COD tem mais público Destiny, dizem que foi insano Eu não joguei o Destiny, The Taken King Halo tá muito bom Eu joguei o Halo E Splatoon é aquele joguinho de uma galera mais... De um nincho, né? Mas normalmente jogo de nincho, assim, também muitas vezes ganha, né? Melhor jogo de aventura Temos Assassin's Creed Syndicate, Batman, Arkham Knight, Metal Gear Solid V Ori and the Blind Forest e Rise of Tomb Raider Eu não sei exatamente o que eles vão avaliar aqui como um jogo de aventura Mas nada... Tudo que concorrer com Metal Gear, com The Witcher e com... E com Fallout Eu acho que provavelmente perde Então, eu não sei o que eles vão avaliar como melhor jogo de ação ou de aventura Mas eu acho que o Metal Gear ganha, tá? Os outros jogos são muito bons Mas eu, honestamente, acho que nada vai bater o Metal Gear em jogo de ação Ele tá com poucos concorrentes do mesmo altura que o Metal Gear Como melhor RPG, temos Bloodborne, Fallout 4, Pillars of Eternity, The Witcher 3 e Undertale, tá? Vamos lá RPG RPG é role in playing game Ou seja, você jogar, você interpretar Eu acho que o Fallout 4, ele dá mais essa parada da interpretação Da vivência, do você estar ali dentro daquele jogo Do que o The Witcher, tá? Apesar que o The Witcher também faz isso muito bem, né? Ele te coloca muito bem no papel de Geralt Eu, honestamente, acredito que... E também tem essa parada das decisões e tal Eu acho que o Fallout, como um role in playing game, né? Um negócio de você interpretar um papel Eu acho que o Fallout é um jogo um pouco mais completo Enfim, é minha opinião E voto o Fallout, tá? Melhor jogo de luta Guilty Gear, Mortal Kombat X, Rise of Incarnates e Rising Thunder Rising Thunder é aquele joguinho de robô que eu mostrei pra vocês que é muito bom Mas eu acho que não é uma fase muito inicial O meu voto vai pra Mortal Kombat X Eu acho que viu muito bem Mas eu acredito que talvez o Guilty Gear ganhe, tá? Próximo Melhor jogo de família Disney Infinity 3.0 Lego Dimensions Skylanders Splatoon E Super Mario Maker Eu acho que não tem chance pra ninguém Eu acho que Super Mario Maker ganha Não só ganha, como ganha fácil O melhor jogo de família, tá? Melhor jogo de esporte Temos FIFA 16 Forza 6 NBA 2K16 PES 2016 E Rocket League Meu voto Rocket League O que eu acho que vai ganhar NBA, tá? NBA o pessoal disse que tá sensacional Eu não joguei Mas a gente sabe que realmente tá muito foda o jogo O Forza foi muito bom O FIFA Teve avaliações negativas Eu gostei pra caralho E o PES Não acho que ele chega a ganhar o título de melhor jogo de esporte, não Meu voto Rocket League O que eu acho que vai ganhar NBA 2K16 Enfim Melhor multiplayer Temos Call of Duty, Black Ops, Destiny, Halo 5 Rocket League e Splatoon Eu fico Eu fico entre Rocket League e o Destiny Eu não joguei o Destiny Então meu voto vai pro Rocket League Mas pelo que eu ouvi Pelas novas que eu ouvi Mas acho que Destiny E Rocket League são os jogos que tem maior chance de vencer Melhor direção de arte Temos Batman Arkham Knight Bloodborne Metal Gear Ori and the Blind Forest The Witcher Eu voto em Ori Ori and the Blind Forest Tá? Eu acredito aliás que ganhe Eu votar Eu voto em Batman Tá muito foda a direção de arte do Batman Mas eu acho que Ori and the Blind Forest Cresce Tá? E-Sports Game of the Year Ou seja, jogo de e-sports do ano Call of Duty AW CSGO Dota 2 Hearthstone E League of Legends Meu voto? Hearthstone Quem eu acho que ganha League of Legends Ou CSGO Tá? Eu ficaria entre os dois Pra saber quem vai ganhar Mas eu votaria no Hearthstone Aliás, eu acho que o Hearthstone Não tem chance de ganhar sim Deu uma bela inovada no mercado de esportes Hearthstone Eu acho que eles vão olhar pra isso Melhor criação de fãs Tem o GTA 5 Targets Portal Stories Mel Real GTA E Twitch Play Dark Souls Não entendi Não sei do que estão falando Vou pesquisar Twitch Play Dark Souls Eu sei o que é Eu honestamente Não sei Trending Gamer Temos o Christopher Mikes O Monte Cristo Tem o Greg Miller Ace de GN Mark Player Piu Die Pai E Total Biscuit Né? Esse ano Foi um ano que Pra carreira do Piu Die Pai Pelo que eu acompanhei Realmente foi muito revolucionário Mas eu não sei se ele realmente Foi o gamer de destaque Esse ano Eu acho que vai ser o Total Biscuit Pelos problemas de saúde dele E pra ele ter continuado Produzindo conteúdo Eu acho que o Total Biscuit Leva esse prêmio Do gamer do ano Time do ano De Esports Evil Geniuses Fnatic Optic Gamer SK Telecom E Team Solo Mid Não manjo Não vou opinar Tem o Player do ano Tem o Kenny's O Faker O Wolof Meister O PPD E o Sumau Todo mundo fala muito Faker Né? Eu não manjo também Então também não vou dar a minha opinião Mas deixem aí O jogo com maior hype Tem o Horizon Zero Dawn O No Man's Sky Quantum Break The Last Guardian E Uncharted 4 Eu acho que o No Man's Sky É o jogo que tá mais hypado Pela galera E ele é o mais Ele é o hype mais consolidado Horizon vai ser um jogo muito bom Eu acho que realmente vai ser bem legal Eu vi ele na E3 e tudo mais Mas eu acho que ele não pega ainda de mais hypado Eu acho que todos os outros são mais hypados que ele Quantum Break tá bem hypado The Last Guardian tá hypado há muitos anos Eu acho que não merece ganhar o prêmio E Uncharted 4 Tá vindo por aí Eu joguei em Paris É um belo jogo Mas eu não sei se ele ganha também como mais hypado Até por ser uma continuação Uma sequência e tal E agora vamos pra premiação que todos esperam Que é a premiação do game do ano Se vocês quiserem a gente pode fazer um vídeo só debatendo Este assunto Pra que esse vídeo não fique muito longo Mas temos aí Bloodborne Fallout 4 Metal Gear 5 Super Mario Maker E The Witcher Todos jogos incríveis Essa é a real Eu acho Que fica com o Metal Gear Eu voto No Fallout Ou no The Witcher Mas eu acho que o Super Mario Maker É o que mais tem chance Nossa é muito difícil gente Eu acho que de todos ali O Bloodborne não deve ganhar Tá É muito nicho Ele é muito específico Apesar de ser um jogo excelente Eu acho que ele não deve ganhar Agora Fallout, Metal Gear, Super Mario Maker e The Witcher É assustador Sério Eu acho que a gente pode fazer um vídeo só debatendo sobre isso Como eu falo Caralho é muito difícil velho É muito difícil mano Caralho eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu acho que o Metal Gear ganha Tá É o meu É a minha Eu acredito que o Metal Gear ganha Não é o meu voto Qual que é o voto Eu não sei Bom Quero saber o comentário de vocês Deixem aí no campo Dos comentários aí embaixo E não esquece de avaliar Deixar o seu joinha Seu favorito Se quiser ler a matéria Como eu falei O link do jogo vai ser na descrição Eu acho que a gente pode fazer um vídeo Debatendo o Game of the Year Talvez chamar alguns outros youtubers Não sei Quem sabe É isso aí pessoal Muito obrigado Se deixem de estar aqui Beijo do Bobo Até a próxima E fui E aí E aí E aí E aí